Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio da nossa série de GTA V Mod Polícia Beleza galera? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a Rota, ok? Rota Comando Polícia Militar aí do estado de São Paulo, certo? E vamos estar realizando um patrulhamento noturno galera Tem tempo que eu não realizo um patrulhamento noturno aqui no GTA V Vamos estar realizando um patrulhamento noturno com a Rota aqui próximo à região das gangues, ok? E lembrando, quem tiver interesse em adquirir uma viatura igual essa que eu estou usando, né mano? Da Rota, tem viatura da Força Tática e todas as viaturas aí da Polícia Militar de São Paulo, ok? É só acessar o site do Tenente Almeida galera, viaturas baratas, ok? E muito, mas muito bem feitas, tranquilo? Só pesquisar Tenente Almeida aí no Google que vocês já vão encontrar, beleza? E essa rapaziada aqui galera? Já vamos descer aqui da viatura Parou aí parceiro? Parou aí, parou e você está indo aonde? Qual o seu nome aí primeiramente meu jovem? A gente chegou e o cara já estava saindo de fininho galera Vamos ver aqui galera, Rido Futaneri mano, é o nome do maluco aqui Vamos ver se tem algum antecedente criminal Procurada da Justiça galera Primeira abordagem e já pegamos um Procurada da Justiça Por isso que ele tentou sair de fininho Vira de costa aí maluco Deixa eu estar revistando ele aqui primeiramente galera Antes de qualquer coisa, antes da gente algemá-lo, ok? Já prendemos um aqui mano E os outros estão conversando ali mano Olha aí, pegamos uma pistola com o maluco mano O cara estava com uma pistola, um pequeno frasco de líquido suspeito E um celular Está preso maluco, vira de costa aí Oi Steve, grampeia ele aí Steve Grampeia ele aí Parou, 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 parou Parou, parou, você também maluco Você também Parou aí Para que você está correndo? Faça o favor de voltar para cá, chega aqui Galera, está vendo os caras tentando sair de fininho galera Os caras estão tentando sair de fininho Deixei o Steve algemando o outro ali Beleza? Deixa eu só já abordar esse maluco aqui Que ele está com a garrafa na mão Está achando que está na Disney né Larga isso aí maluco Qual o seu nome aí? Vou conversar com você Qual o seu nome? Vamos ver galera Se esse daqui também tem antecedente criminal Daewon Smith Vamos ver Só CNH vencida Fora isso nada consta Oi Steve Revista ele aqui Steve Na verdade quem vai vigiar Revistar sou eu galera O Steve está vigiando os outros dois meliantes lá Vamos revistar esse cara aqui também Deixa eu ver se ele está com alguma coisa Umas pedrinhas galera Umas pedrinhas Vocês estão ligados que pedrinhas são essas né Vira de costa aí meliantes Está preso Vamos estar passando grampo nele aqui também galera Já foram dois galera Já foram dois Aqueles outros dois ali Estamos de olho neles Se eles estiverem com alguma coisa de errado Também vão ser presos Fica aí ó De frente para essa cerca de lata aí maluco Você também vem cá ó parceiro Olha isso galera Primeira abordagem no patrulhamento noturno Ok Já aprendemos dois E tem dois para a gente verificar Vira aí de costa aí maluco Está doidão Vigia aí Steve Vamos lá você que tentou sair de fininho aqui também Qual o seu nome Steve Stifler É o nome dele galera Vamos ver Nada consta galera Aparentemente esse aqui está tudo ok Vamos ver se tem alguma coisa de errado com ele aqui Vamos revistar ele Revista ele aí Steve Revista ele aí Que eu vou ficar te dando cobertura aqui Olha isso galera Geral foi enquadrado aqui manos Geral foi enquadrado Vamos ver se tem alguma coisa de errado Cortador de fio galera Fora isso nada de errado ok Ô maluco Você deu sorte tá Eu poderia muito bem te levar junto ok Seus parceiros ali Estavam com umas pedrinhas Uma pistola Tranquilo Mas eu vou deixar você ir embora ok Mas sume daqui Não deixa eu te ver hoje a noite aqui mais não Beleza Vai mete o pé daí Vai 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 Otário E você maluco Qual o seu nome Fala pra mim Vamos ver galera Rafael Edward Vamos ver se tem alguma coisa de errado com esse daqui galera CNH suspensa Vira de costas aí parceiro Revista ele aqui Steve Vamos deixar o Steve revistar mais um galera Vamos ver se tem mais alguma coisa de errado com esse daqui também Beleza Se tiver já vai os três presos galera Vamos ver Três comprimidos não marcados Galera não sabemos que comprimidos não marcados são esses ok E como o maluco ali tava com as pedrinhas e o outro tava com a pistola Vou passar o grampo nesse aqui também Vira de costas aí Algeme ele aí Steve Algeme ele Algeme ele Steve Algeme ele lá Galera Passamos o grampo em três aqui ok Já vou acionar viaturas aqui pra tá levando eles Até a delegacia mais próxima Tranquilo rapaziada Olha isso mano Primeira abordagem Primeira abordagem E já foi três galera Já prendemos três aqui ó Vamos acionar a viatura Quando a viatura chegar aqui Levar esses meliantes A gente dá continuidade com o nosso patrulhamento noturno Que já começou como? Daquele jeito galera Bora continuar galera A viatura já levou aqueles três meliantes lá Mano E essa rua tá cheia hein galera Galera A Grove Street aqui tá lotada mano E tipo Tá de noite Ok Parece que tá tendo festa no estádio ali atrás Pode ser por isso Pode tá tendo algum show E esse cara saindo aqui agora galera Maluco saindo de carro aqui da Grove Street Galera Vamos atrás dele Vamos abordar esse cara mano O cara acabou de sair da Grove Street Olha isso galera E parece que tá com pressa Oh 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 Olha isso galera Eu nem dei a ordem pra ele parar ainda hein galera Esse cara tá com pressa mano Esse cara tá com pressa Já vou dar ordem pra ele parar Ok Vamos ver se ele vai acatar a ordem Vamos ver se ele vai acatar a ordem galera Olha isso galera Não vai querer parar galera Não vai querer parar E vai tentar dar fuga É isso mesmo É isso mesmo galera Vai tentar dar fuga da rota mano Vai tentar dar fuga da rota Não é possível cara Não é possível Não é possível Vamos ficar na cola dele aqui Acabou de sair da Grove Street galera Tá achando que vai fugir da rota Encosta esse carro aí maluco Encosta esse carro aí Desiste Desiste Eu já vou pregar a bala no pneu dele galera Aqui ele tá falando é com a rota mano Ele não tá falando com nenhuma outra unidade não Entendeu Então aqui é poucas ideias galera Ó Já furamos dois pneus dele aí galera Ó Os dois pneus aqui do lado esquerdo Já foram estourados mano Esse cara tá achando que ele vai fugir Parou 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 Desistiu galera Desistiu Desistiu Desembarca todo mundo aí E vamos pegar o meliante Vamos pegar o meliante Deita no chão Deita no chão Pra sua segurança Deita no chão Deita no chão Larga isso Senão eu atiro Exatamente O Steve já deu a Já deu a cal aqui Entendeu Isso garoto Isso Deixa que eu passo o grampo nele aqui Fica na cobertura aí Tá na mão galera Tá na mão O cara veio lá da Grove Street Ok Tentando fugir da gente aqui mano Tá esquecendo que tá falando com a rota galera Vamos pegar esse meliante aqui E vamos tentar descobrir aqui galera Por que cara Por que que esse cara fugiu E aí maluco Qual o seu nome Adianta o processo aí Vamos ver galera Anthony Dinoso É o nome do maluco aqui Nascido em 2002 Ok E aparentemente nada consta Galera Aparentemente tá tudo ok Aqui com o meliante Revista ele aí Steve Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa com ele aqui mano Vamos ver se a gente encontra Alguma coisa com o meliante aqui galera Vamos dar uma olhadinha Uma lanterna E um celular galera Porém Olha isso aqui galera Parece que o Steve Já abriu o porta-malas Aqui do veículo E já encontrou galera Já encontrou O motivo do cara Ter tentado dar fuga Galera E olha isso aqui Foi mal Steve Foi mal Foi mal Dá licença aí Olha isso aqui galera Olha a quantidade De drogas que tava aqui No porta-malas Do veículo do meliante Galera Tá explicado aí Do porquê Ele tentou fugir Vou até ligar a lanterna Olha isso aqui galera Olha isso aqui mano É muita Mas é muita droga galera Agora tá explicado Do porquê O cara tentou fugir Da rota né mano Porém tá esquecendo Que ele tá falando Com a rota né galera Tá esquecendo Que ele tá falando Com a rota mano Vamos dar mais uma olhadinha Aqui nesse carro Quem sabe a gente Encontra até mais alguma coisa Galera Deixa eu olhar aqui Nessa região aqui Atrás do banco dele Também pode ter alguma coisa Nada do nosso interesse Aqui Certo Vamos abrir aqui O capô Do veículo Quem sabe tem alguma coisa Escondida Aqui no motor do veículo Né galera Vamos dar aquela olhadinha Aqui de leve Certo Mano o cara Achou que ia fugir Da rota Sério mesmo Isso galera Tá de sacanagem Né mano Só pode tá de sacanagem Cara Deixa eu olhar aqui No banco do passageiro Pra ver se a gente Encontra mais alguma coisa Nada do nosso interesse Galera Enfim Já vamos acionar aqui Uma viatura Pra tá vindo Levando ele até A delegacia mais próxima Ok Apreendemos aí Uma grande quantidade De drogas aqui Agora o cara Tentou dar a fuga Da rota mano Porém não teve jeito Pra ele não galera Vamos acionar a viatura Depois que a viatura Chegar e levar ele Vamos chamar também Um guincho Pra tá levando esse veículo E aí a gente vai dar Continuidade com o nosso Patrulhamento noturno Galera Tá passando nada Galera Tá passando nada Da rota mano Vocês tão vendo Que a rota Não brinca em serviço Galera Galera Olha o chamado Que a gente acabou De receber galera É esse carro aqui É esse carro É esse carro galera Parece que tem Membros de gangues Galera Lá da região De baixo da cidade Ok Vindo aqui em cima Pra tentar Cancelar o CPF De membros de gangues Rivais Ok Porém a gente não vai Deixar não galera Olha ali ó Avistaram a rota E já tão tentando Dar fuga galera Vocês tão vendo né mano Teve um que acabou De tentar dar fuga Aqui porém não conseguiu Encosta que é melhor Encosta que é melhor Encosta que é melhor Encosta que é melhor Eu vou atirar hein Eu vou atirar Olha isso galera Tem dois meliantes No veículo galera Aparentemente tem dois Meliantes no veículo galera Vão tomar galera Eles tão pedindo Pra tomar a bala mano Eles tão pedindo Pra tomar a bala Olha isso Ai vai bater Eles tão pedindo Pra tomar a bala mano Oh 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 São dois que tão lá dentro Galera Recebemos a denúncia Aqui mano O copom passou pra gente Parece que os caras Estão andando nesse carro Procurando alvos Aí né galera É tipo desafetos Ok Que podem estar Moscando aí na rua Nossa mano Conversando com vocês Aqui batendo no veículo deles Podem estar Moscando aí galera Pra eles Entendeu Acertarem as contas Pra eles acertarem Né galera Porém mano A gente agiu mais rápido Galera A gente agiu mais rápido Ok Quem tem que fazer a justiça É a lei galera Galera Eu tô pedindo pra parar Você pode ver O Steve tá falando No megafone Porém eles tão se recusando Né galera Então não vai ter jeito Não mano Vão tomar bala Galera Vão tomar bala Nossa mano Nossa mano Eles tão fechando Olha Tão pedindo bala Galera Tão pedindo bala Tão pedindo bala Ó Um pneu já foi Vai bater Um pneu já foi Galera Dois pneus Dois pneus Opa 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 Alguém atirou Galera Alguém atirou Olha lá Saiu com as mãos pra cima Eu escutei um tiro Lá dos fundos galera Alguém atirou lá nos fundos Alguém atirou lá nos fundos Sai maluco Sai maluco Sai maluco Sai do carro maluco Tá surdo Deita no chão Deita no chão Olha isso O cara tá armado Com a submetralhadora Deita no chão Deita no chão Isso galera O Steve vai passar o grampo Naquele lá E eu vou passar o grampo Nesse aqui galera Mano o cara tava armado Com a submetralhadora galera Nossa mano Ele deu muita sozinha Que se ele atira na gente cara Ele ia jogar no Vasco Com certeza galera A gente ia cancelar o CPF Desse meliante mano Vamos tirar ele aqui Da rua aqui galera Vamos vir pra calçada É maluco Você deu muita sorte cara Porque se você tenta Atirar na rota cara Você tava morto agora Ok Fica de joelhos aí Vamos deixar esse cara De joelho aí Cadê o outro Steve Cadê o outro Eu tenho que tirar O veículo do meio Da rua aqui galera Porque tá obstruindo o trânsito Vem pra cá Ô meliante Vamos pegar esse daqui Também galera Vamos deixar ele de joelho Porque se não Vou ter que levar lá Na oficina do Tenente Almeida Vamos parar aqui galera Em cima da calçada galera Em cima da calçada Porque a gente tá em ocorrência Ok Mano O cara deu muita sorte galera Na moral Se esses caras resolvem Atirar na gente Com certeza agora Eles iriam estar mortos Ok Ô maluco Vamos conversar aqui Eu e você Eu e você Levanta rapaz Só encostei em você Calma Oxe Qual seu nome aí Meliante Lerson Smiles Galera É o nome dele Vamos ver Se tem algum antecedente criminal Aparentemente Nada consta Ok galera Vamos dar uma olhadinha Com esse daqui agora E você aí Ô meliante Qual seu nome Bob Kelvin Galera É o nome do maluco Mano Bob Kelvin Nascido Ai Procurado da justiça Galera Mermão do céu É rapaz Ser azarado Viu Tava de carona Logo com o parceirinho Ali hein Ser azarado Demais Procurado da justiça E armado Galera Os dois estão presos Mano Os dois estão presos Já dá pra ver Que um tá armado aqui Ok Esse veículo aqui Mano Eu vou checar O emplacamento dele aqui Mas nem vou revistar Aqui agora não galera Copom Checa aí pra mim Copom 67GNW117 Positivo Nada consta Galera Aparentemente Nada consta Eu nem vou revistar Esse veículo agora não galera Nem vou revistar os meliantes Eles já estão presos Uma procurada de justiça Ele tava armado Ok E tentaram dar fuga Da rota aí né mano Sem êxito né galera Não conseguiram lograr êxito aí Nessa tentativa de fuga Frustrada aí Pela rota Ok Mas é isso galera Tentou brincar com a rota Se deram mal Beleza Eu vou tá parando por aqui galera Daqui a gente continua No próximo episódio Ok Quem tiver gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Ok galera E é o seguinte Vai voltar a sair vídeos de Eurotruck Aqui no canal Então quem gosta dos vídeos de Eurotruck Se liguem aí no canal Entrem no canal galera Porque esse dia eu não tava postando vídeo Então acho difícil o YouTube Recomendar os vídeos pra vocês Então entrem no canal Pra ver se saiu vídeo Ok Eu vou postar vídeos aqui no canal galera Aos meio dia E as 19 horas Beleza Meio dia E as 12 horas E as 19 horas 7 horas da noite Beleza Meio dia E 19 horas Tranquilo É isso galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fuuu Tchau 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 Tchau